A BELA E A BELA É aqui que os ricos e poderosos crescem. É o mundo dela. Um mundo diferente do meu. O nome dela é Catherine. E no momento em que a vi, ela conquistou meu coração. Com sua beleza, seu charme. E sua coragem. Então eu soube, como sei agora, que ela mudaria minha vida. Para sempre. Ele vem de um lugar secreto. Bem abaixo das ruas da cidade. Escondendo seu rosto de estranhos. E longe do ódio e do mal. Ele me levou até lá para salvar minha vida. E agora, onde quer que eu vá, ele está comigo em espírito. Porque nós temos um laço mais forte que amizade e amor. Nós não podemos estar juntos. Mas nunca, nunca estamos separados. Prabalha. A BELA E QUE BROZES. A BELA E QUE BROZES. Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Não, não, não. Não, não, não. Eu prezo muito a amizade dela. E a sua. Você acha que está me enganando? Não. A maneira como se comportou esta noite foi inaceitável. Eu só estava nervosa, como disse seu avô. No futuro... Você vai sorrir. Quando tiver que sorrir. Irá demonstrar a sua gratidão. Olhe para mim quando eu estiver falando com você. Eu sei que ainda está se encontrando com o Harry. E isso deve acabar. Nosso casamento é muito importante para o meu avô. O que torna muito importante para mim. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu com você? Nada. Esquece isso. Todos os amigos de Peter não foram? Eles quebraram o restaurante. Eu sinto muito. Eu amo você. Já fizeram o comunicado? O Chang fez no jantar de hoje. O avô concordou com a data do casamento. Quando? Em três semanas. Então partiremos esta noite. Nós não temos para onde ir. Se a gente fugir, o que vai acontecer com a vó? Não irão machucar ele. Você ouve muitas histórias do seu avô. Essas pessoas não governam o mundo. Elas governam o nosso mundo. Não. Nós fazemos parte de um outro. Nada mais importa. Vamos encontrar uma maneira de ficarmos juntos. Eu prometo. A gente se vê em breve. Oh, Lee. Como é que foi lá? Por que tem que ser assim? Você sabe que eu não o amo. Por favor, não vamos falar sobre isso agora. Temos visita. Vincent. Por que a deixou tão infeliz? O meu avô não contou a você. Eu vou me casar. Casamento é um motivo para a alegria. Não me chama, então. Lee. Eu devia ter lhe contado antes. Lee vai se casar com Peter Shang. O neto de um dos homens mais poderosos de Chinatown. Mas ela não o ama. É, mas talvez ela aprenda a amá-lo. Mas vocês não vão casar dentro. Eu já conheço Shang Shang Li. Há muito tempo. E foi ele que me ajudou a trazer Lee de Taipei. Agora ela acha que ama outro. Um rapaz pobre. O que é que ele pode dar a ela? Amor. Amor. Vem nos ajudando desinteressadamente. Guarda nossos segredos. Eu conheço ele. Eu sei o quanto ele é gentil e sábio. E o quanto ele ama sua neta. Só que agora ele está forçando a se casar com um homem que ela não ama. Como ele pode fazer isso? Estamos no século XX. Não existem mais casamentos arranjados. Não no seu mundo, nem no meu. Mas Charatown é outro mundo. Diferente dos nossos. E como o morto está? Ela está brícita e assustada. Ela gostaria de atender o desejo do avô, mas... O coração dela está indo contra. Você quer que eu fale com ela? Eu acho que ela gostaria disso. Obrigada, senhor. Depois da morte dos meus pais, o senhor Chang pagou minha passagem da China. Ele até arrumou meu vício. Meu avô acha que tem um grande débito com ele. O débito é uma coisa. Mas isso é o direito a ele de escolher seu marido? Eu queria que fosse tão simples quanto você está falando. Você não é chinesa. Não entende nossos costumes. Meu avô é o único parente que ainda está vivo. Por tudo que eu aprendi, sei que é meu dever obedecer a ele. Não é preciso ser chinesa para compreender isso. Eu me senti assim quase a minha vida inteira. Comigo era com o meu pai. Ele sempre teve ideias bastante específicas sobre quem eu deveria ser. O que eu deveria fazer. Até que de alguma forma, de uma maneira que eu ainda não compreendo, elas se tornaram as minhas ideias. Foi preciso o Vincent para me mostrar que a verdade está em nosso coração. E que devemos temi-la. Eu queria poder. Vincent falou sobre outro rapaz. Henry. Eu não sei como lhe falar sobre ele. Ele é maravilhoso. É bom. Forte. Gentil. E ele me ama. Bateram nele ontem à noite como um aviso para ficar longe. Quem? Membros de uma gangue contratados pelo senhor Chang. Invadiram o restaurante dele e destruíram tudo. Eu posso ajudar você a fazer alguma coisa. Ah, não. Não, senhorita Chandler. Por favor. Eu acho que o Henry não vai querer isso. Vai dar tudo certo. Eu sei. 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 Você é muito imprudente. Não é imprudente. Eu estou apaixonada. Com a gente, isso é quase a mesma coisa. Não é mais. Nós vamos embora desse lugar amanhã à noite. O que você está falando? Para onde? Nós vamos para um lugar que eu conheço. Um lugar esquecido, secreto e seguro. Eu só estive lá uma vez, mas sei que são boas pessoas. É um grande amigo meu. Tenho certeza que ele vai me receber. Quem é esse amigo? Eu não conheço ele. Não posso explicar. Por que não? Porque isso está acima de palavras. Quando você conhecê-lo, quando você vir esse lugar vai entender. Mas por enquanto eu só posso pedir que confie em mim. É claro que eu confio em você. Então me encontre na loja do meu avô amanhã à noite. Nove horas. Mas você não deve contar a ninguém. Parece um conto de fadas. É, eu sei. Obrigado, Débora. A próxima audiência do caso Demarco é dia 19. Ótimo. Acho que temos todas as tropas. O que você acha de Chinatown? O maior barato. Um rato. O que é algo? Eu quero ajudar um jovem que é um restaurante de lá. Ele quer ter ajudado? Eu vou saber disso hoje. Eu já falei sobre o Jack Milhouse. Ele me estudou direito. O Jack estava investigando umas brigas de sindicatos numa fábrica de Chinatown quando ele desapareceu. Encontraram o corpo dele numa vala em pé. Eu trabalhei nesse caso durante um ano. Eu levei seis meses para encontrar uma testemunha. Finalmente encontrei um senhor gentil, que não tinha medo de nada. Dois dias mais tarde ele foi baleado na frente da sua loja. Às dez horas da manhã. A rua estava cheia de gente, mas ninguém viu nada. Isso foi um caso, Joe. Isto pode ser diferente. A Grande Muralha da China existe há dois mil anos, Kent. Você não vai derrubá-la em uma noite. Não. Mas eu posso tentar fazer um buraco. Outra coisa, não fica bem pra você falar gírios. Nossas regressões são muito estricas sobre quem pode chegar e por que razão. Eu sei sobre as regressões. Mas o que dizem as regressões sobre amor? Henry é minha vida. Desde o momento que eu vi ele. Eu sabia que ele era a única pessoa que poderia fazer minha vida completa. Não desejamos fazer as regressões nossa casa. Nós não desejamos fazer as regressões nossa casa. Tudo que pedimos é que você nos ofereça um santuário. Sem o seu pai de novo. Você conhece meu pai? Sim, eu conheço ele. E eu sei que ele também está tornando. Desculpe, Vincent. Eu amo ele. E eu sempre respeito seus desejos. Mas eu não sei o que mais fazer. Se você nos derrubar... Eu vou falar com o pai. E... Eu vou contactar você quando eu sei algo. É tudo que eu posso fazer. Como podemos negar isso a eles? Para começar, não conhecemos esse Henry Pay. Será que podemos confiar nele? Mas Lin confia nele. Vem falar no fato do Dr. Wong ter expressamente proibido isso. Não podemos ignorar o papel dele nisso tudo. Lin é uma mulher responsável apenas por ela mesma. Ela não é propriedade do Dr. Wong ou de outro homem. Mas parte dessa responsabilidade inclui o respeito pelo homem que tanto, tanto fez. Que tanto se sacrificou por ela. Então Lin deve se sacrificar. Será que essa satisfação irá confortá-la durante os anos tristes que ainda estão por vir? Será que isso vai mantê-la aquecida nas noites frias quando ela estiver deitada ao lado de um homem que não ama? O Dr. Wong só está querendo o melhor para Lin. Só Lin sabe o que é melhor para ela. Está bem, eu vou apresentar este caso ao conselheiro. Não há mais tempo para isso. Então, você e eu dividiremos a responsabilidade da nossa decisão. Obrigado, pai. Identifique os homens que agrediram você e nós faremos a prisão. No mínimo, vamos conseguir uma prisão por indisciplina. E de que isso vai adiantar? Vai forçá-los a parar de incomodar você e as pessoas boas dessa vizinhança. Olha, eu agradeço o que você está fazendo e sei que está tentando ajudar. Mas o caso é que você aqui é uma estranha. A polícia e vocês advogados. É assim que as coisas estão. Mas não precisam ser. Esses restaurantes, esse quarteirão, essa vizinhança fazem parte de Nova York. Não, senhorita Chandler. É Chinatown. Agora, se me der licença, eu tenho que cuidar de um restaurante. Eu vou fazer o que puder para ajudar você e Lynn. Se mudar de ideia... Tudo vai dar certo. O que é que a moça queria? Esquece isso. Nós precisamos conversar. O que há? Você sabe que meu pai foi o dono desse restaurante por mais de 30 anos. Ele lutou a vida inteira para melhorar as coisas. E agora os negócios estão piores do que quando ele estava vivo. A gente está indo bem. A gente só está sobrevivendo. Há uma diferença. O que está acontecendo aí? Eu mandei o senhor Hank cuidar dos papéis hoje. Sabe, um contrato. Eu vou passar o restaurante para você. Não, qual é? Fala sério. Isso é sério. Eu retirei metade da minha conta hoje à tarde. Mas os livros estão em ordem. E haverá dinheiro suficiente por algum tempo. O restaurante é seu, Ed. Se você quiser. Qual é? Enquanto esse lugar é tanto seu quanto o meu. Olha, nós crescemos aqui, nós dois. Talvez comigo fora do caminho. Jean deixe alguns clientes se aproximarem. Mas e você, Hen? O que você vai fazer? Eu não posso lhe dizer. Mas eu entrarei em contato assim que eu puder. Olha, eu nem sei o que dizer. Só prometa que vai cuidar do restaurante. Aceite antes. O que é? O vovô ainda está acordado, vamos ter que ir pelo fogo. Como assim? Não vamos fugir? Vamos. Você vai ver. Corre, Lynn. Corre! Peguem-a. Eu cuido-a-la. Vejam-a. Olhe-a. Eu te avisei, Harry, mas você foi muito estúpido. Eu te avisei, Harry, mas você foi muito estúpido. A língua foi quebrada. Meu neto, Peter, foi morto. E nada que façamos irá trazê-lo de volta. Mas quero os ouvidos e os olhos de Chinatown bem abertos. Quero Harry encontrado. Ainda hoje. Vá, Harry! Vá, Harry! Vamos lá. 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 There Voorhecimento. O policebook, mas aqui como Winslong e Michael, vamos lá, Inhouse. Talvez desistam. Se você não conhece o Chiang, ele é encantado. Se ele tiver que procurar um ano inteiro, ele o fará. Até encontrar um caminho até ali. É a mim que ele quer. Fui eu quem matou o Peter. Amy, não me deixe... Eu tenho que fazer alguma coisa. Você não entende? Essa briga é minha. Não haverá briga. Conseguimos evitar. Faremos tudo o possível para evitar derramamento de sangue. E se não conseguiram? É a nossa casa que eles estão ameaçando. Faremos o que deve ser feito. Vocês não conhecem ele. Chiang não conhece a gente. Muito bem. Você vai com o Kuo e o Chiang. Vão por aqui. Os outros, venham comigo. Jumos, venha com vocês. Ele está muito bem. Ele está amado. Ele está amando. Ele tem um monte de rádio. Ele está amado. Vão é실vação. Ele está amada. Ele está amado. Ele está amado. Ele está amado para conhecer a gente. Não! As luzes! Isso não quer dizer nada. Eles sabem que estamos aqui. E nós sabemos que estão perto. Descobriram nossas portas secretas, nossas passagens secretas. Os dois grupos já penetraram nos níveis mais baixos. Tem certeza? Já me viu eles passando. Nós ficamos seguros por tanto tempo, e agora eles trazem violência e ódio para nossa própria casa. Eles não nos deram escolha. Se eu não voltar em uma hora, vocês fujam. Podem me dizer. E aí 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 Sean, onde é que você está? E aí 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu voltaria muitas e muitas vezes, cada vez com mais homens, melhor preparados e mais armados. O que você faria? O que você faria? Me mataria? Só o vosso mataria um homem desarmado. Eu tenho sorte por ser um homem de honra. Me mataria um homem desarmado. Que vocês entrem nesse casamento com amor e respeito um pelo outro. Que a vida de vocês juntos seja adençoada com filhos. O amor de vocês é fruto de uma boa união e deve ser respeitado até o fim de seus dias. Porque o amor é realmente o mais forte dos sentimentos. E ainda assim, com toda a sua força, o amor também é delicado como uma flor. E necessita de cuidados. Que a coragem do amor de vocês sirva como uma inspiração para todos aqueles que escalam as mais altas montanhas e atravessam grandes rios em nome do amor. Você está tão... tão bonita. Por um instante... Eu me permiti sonhar. Eu também. Eles terão a vida inteira juntos. O nosso tempo juntos é sempre medido. Em minutos. Sem minutos. Acho que precisamos aprender a medir nossa vida de outra maneira. Por um minuto. Talvez. Ele. A CIDADE NO BRASIUS Legenda Adriana Zanotto